Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e estamos aqui no State of Decay 2, continuando aí a nossa série. Se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais e também galera, não esquece de ativar o sininho para vocês receberem aí todas as notificações dos novos vídeos, fechou? E rapaziada, dando um aviso aqui bem rápido para vocês se inscreverem lá no meu canal secundário, galera. Estou com um projetinho novo lá no meu canal secundário, estou postando vídeos lá todos os dias, então se você não for inscrito, já se inscreve lá, fechou? A gente está rumo a 10 mil inscritos lá no meu canal secundário, eu vou deixar o link na descrição e também nos comentários. Então, se você for lá no canal secundário, já comenta no último vídeo e comenta assim ó, Samuka, vim pelo vídeo do State of Decay, que eu vou estar dando coraçãozinho para vocês lá, fechou? Só vamos galera, vamos continuar aqui. Vídeo passado, a gente estava procurando recursos para a nossa base e agora tem mais missão. Vamos entrar aqui? Mano, eu estava com outro personagem, caraca mano. Velho, eu tenho que parar galera, de entrar correndo na base, meio que ele arromba a porta e dá um barulhão e acaba atraindo o zumbi para cá. O que eu quero fazer galera? Eu quero... o Fallon se recuperou do traumatismo, exatamente. Eu quero ver como que está a situação aqui da base, porque olha o que está acontecendo. O Giordano e o Fallon, Fallon, agora eu não sei como eu pronuncio o nome dele. Fallon, Fallon, Fallon né? Vou deixar Fallon mesmo. Eles estão machucados e cansados, porque eu trabalhei bastante com esses dois sobreviventes. Hoje, eu já estou pensando em trabalhar com o Rast galera, que é esse militar aqui que ajudou a gente no início do jogo. Então, eu vou virar ele e vamos fazer as missões com ele hoje. Tranquilo? Já vou até virar aqui mano, para deixar os dois se recuperando. Mudar para esse sobrevivente. Beleza. Pronto, agora a gente vai deixar os dois amigos aí descansando. What the fuck? Nem esse... não quero o Giordano. Pera aí mano. Olha, já está dando uma notificação aqui para a gente ativar a próxima missão. Galera, cadê o Miletano? Ele é a Garcia. Cadê ele mano? Oxi, eu estava vendo ele. Mano, eu não estou ficando doido. Ah, ele aqui ó. E aí, o Rast? Agora sim galera, consegui pegar o sobrevivente certo. Soba. Nossa, ele tem Snipe. Caraca, rapaziada. Não sabia dessa mano. Eita poxa, ele tem Snipe. Deixa eu ver o inventário dele. Munição de Sniper, tudo ok. Pé de cabra. Está de boa né. Só a mochila dele que não é tão grande. Ela só tem espaço de seis. O que a gente vai fazer hoje? Tem duas missões para a gente sobreviver. A gente conectar com outros sobreviventes. Eu não vou fazer essa missão hoje. A gente vai tomar território. Só que é o Giordano que deu essa ideia né. Eu vou fazer essa missão hoje, tá rapaziada? Que vai ser, vá até o local militar que o Giordano deseja reivindicar. A gente vai meio que dominar aquela área lá. Estou indo sozinho, tá? Talvez eu chamo outro sobrevivente. Será que dá para ir sozinho, mano? Giordano se recuperou do traumatismo. Eita! Traumatismo. Acho que eu vou chamar um sobrevivente para ir comigo. Ajuda é sempre bem-vinda. Caraca mano, está dormindo na cadeira. Esse Falon aí, ó. Ele está muito machucado. Ah mano, eu vou deixar os caras descansando. Eu trabalhei muito com eles. Foram dois vídeos trabalhando com eles. Esses aqui que está bem descansado. No caso eu tinha que chamar a Garcia, né? Só que eu vou deixar a Garcia quieta aí. Porque aí ela fica cuidando da base. Ela é meio que a médica, né? Da nossa base. Vamos embora. Lembrando, rapaziada. Se você não deixou o like, já deixa o like para fortalecer a nossa série de... Mano, eu escutei barulho de zumbi perto da base. Vou atrair eles para cá. Nossa, caraca. Achei que dava para atropelar esse zumbi, mano. Sai zumbi, filha da mãe. Hoje a gente está indo para um local diferente. A gente meio que vai... Dominar, né? Deixar esse local seguro. É meio que um acampamento militar. Acho que é um posto avançado militar. Que a gente vai reivindicar hoje. Chegamos já, rapaziada. Esse plano de tomar território é meio agressivo, não é? Não é. E um monte de zumbis do exército por aqui. Acho que a defesa deles não foram boa o suficiente. É, rapaziada. É meio que um posto avançado do exército. Beleza. Se eles tiverem de capacete, não adianta a gente atirar, tá? Esse foi o aviso. Mano, agora eu não sei se tem algum negócio da peste. Caraca, está cheio de zumbi mesmo aqui, mano. Que zumbi é esse, velho? Oh, uá! Que zumbi é esse? Tem que ser na pancada, hein? Nossa, velho. Não vou conseguir sozinho aqui não, se não. Beleza. Já foram dois ali já. Tem mais um aqui. Ai, filha da mãe. Nossa, eu estou cansado, velho. Fechou, bebe aí. Tranquilo. Para tomar uma construção, você deve explorar cada cômodo marcado no minimapa. Além de explorar todos os cômodos, você deve matar todos os zumbis do local. Depois de tomado, se torna um local onde nenhum novo zumbi aparece. Olha que interessante. A gente vai deixar esse local seguro, o nosso objetivo. Vamos dar uma explorada aqui. O que é isso? Granada de luz. Vamos pegar. Mano, aqui deve ter bastante munição, hein? Vamos dar uma olhada aqui. Chapéu, velho. Para que chapéu? Cadê? Tem mais caixas? A gente tem que ver escolher todo o cômodo, galera. Eita, aqui deve ter ar, hein? Esse Jordano também, ele quer mesmo mostrar quem manda aqui na área. Opa. Mochila, mano. Muita munição que a gente acabou de encontrar aqui. O que mais que tem aqui? Falou para a gente vasculhar todos os cômodos, mas eu já vasculhei. Até aqui, né? Fazer uma... Caraca, olha isso. O que é isso? Bomba de latinha. A gente acabou de encontrar uma metralhadora. É muito pesado para levar com tanto... Como assim? Caraca, gente. Eu consegui uma arma nova. Legal, hein, velho? Tem como a gente... Tem que colocar no lugar da sniper, galera. Não tem como colocar com uma arma secundária. Eu acho que eu prefiro a sniper. Essa metralhadora eu dou para outro sobrevivente. Que está sem arma. Eu não sei se o Jordano está com arma. Qualquer coisa a gente dá uma arma para ele. Mano, tem mais um canto para a gente explorar. Eu acho que é ali, ó. Vamos lá. Aqui também, ó. Mais munição. É, com certeza... Esse posto avançado militar vai ter muita munição. O que é isso? Martelo de invasão. Mano, meu inventário está cheio. Vou ter que ir lá no carro e deixar algumas coisas lá. Olha, o carro está iluminando bastante. Eu estou jogando só à noite, né? Nesses últimos dois vídeos. Mas não fica de dia, rapaziada. Eu até tentei dormir e fazer alguma coisa, mas eu não consegui. Deixa eu guardar esses parafusos. Guarda tudo no carro. E aí não precisa ficar dando volta. Fechou. Bora. Ainda bem que até hoje... É, até hoje... Por enquanto, né? A gente não trombou com nenhum hostil. Lembrando que tem bastante hostis aqui no... State of Decay 2. Olhei o obstáculo, não. Escalaram o obstáculo. Fechou. Mano, eu já explorei todos os pontos. Acho que agora é só a gente reivindicar. E esse local aqui vai ficar seguro. Se eu não me engano, a gente gasta pontos, não? Requer... Quantos pontos? Um espaço, posto avançado, dois disponíveis. Deixa outra pessoa assumir, coletar munição, alcance pela oração próxima. Mano, a gente tem que tomar um posto avançado porque é a missão, rapaziada. Tem certeza que deseja você tomar esse posto avançado? Confirmar. Legal, gostei. Os postos avançados são lugares onde você pode trocar personagens e suprimentos. Alguns postos avançados fornecem benefícios extras e pode ver na janela da base. Tome uma construção, então interaja com o ponto de reivindicação para tornar um posto avançado. Ok. Foi o que a gente fez agora. Ok. Observações do posto avançado. Abrir a armada de suprimento. Abrir. Beleza. Será que vai vir algum sobrevivente pra cá? Eu reivindiquei esse local. Puta aqui. Eu peguei esse martelo de arrombamento. Acho que esse martelo serve pra gente arrombar portas. Fechou, galera. A gente conseguiu pegar. Falta ainda. Containers vasculhados. Falta mais um. Eu não tô achando esse outro container pra vasculhar aqui. Olha o que falta, mano. Gente, esse carro aqui. Funciona? Nossa, mano. Olha esse carro de apocalipse. Que carro insano, só que tá destruído. Onde que tem outro local pra explorar? Eu olhei tudo já. Tá falando que tá faltando mais um local pra me explorar. Eita, que isso. Tá fechado. Não sei, galera. Olha. Vou olhar do lado de cá, ó. Ah, deve ser aqui. Menos três de comida e menos um de remédio. Parece que um caminhão que bateu na base, né? Tem uma coisa aqui em cima. Ó, tem outro carro ali. Só que o carro tá destruído também. Tá quebrado esse carro. Mano, ou eu tô cego. Ou eu não tô vendo aonde que tem outro pra me explorar. Que bosta, véi. Aqui, ó. Acho que é em cima. Ah, é em cima. Nossa, meu Deus do céu. Eu não tava vendo isso aqui, não, galera. Aí, ó. Agora sim. Beleza. O que que é isso? Machado ultra leve. Nossa, deve ser ótimo pra matar zumbi. Vou pegar ele. Já quero fazer o teste. Beleza. Peguei o machado. Prontinho. Estação militar de quarentena. Posto avançado de missão. Level 1. Vamos ver qual a outra missão? Tem a missão agora que é da Garcia. Ela falou pra gente meio que entrar em contato com outros sobreviventes. Deixa eu ver onde que tá essa missão. Pressione setinha pra baixo para acessar o menu rápido. Onde que tá, gente, a missão? Beleza. Use o menu do rádio para entrar em contato com sobreviventes na área. Ah, tá. Tem um negócio do rádio, mano. Aqui, rapaziada, ó. Ó o rádio aqui, ó. Militares em serviço ativo. Metabolismo maluco. Não, aqui é meu inventário. Aqui é o rádio. Encontrar recursos pessoas. Beleza, é encontrar outros sobreviventes. Essa é a missão que tem pra fazer agora. A gente já vai fazer ela. Vamos ver se a gente consegue encontrar. A gente pode ajudar, né? É, a gente vai oferecer, mano, ajuda pra estranhos. Eu não apoio ajudas pra estranhos, ainda mais se eu tivesse um apocalipse zumbi. Mano, quando você tá num apocalipse zumbi, é cada um por si. Então, meio que eu vou arriscar porque pode ser inimigos. Ó, e eles tão até um pouco longe. Tá 430 metros. Mas, vamos fazer essa missão, né? Missão dada e missão cumprida. Bora fazer. Vamos sozinho mesmo. Se esse aqui morrer, pelo menos só um morre, mano, dos nossos sobreviventes. Mas acho que eu dou conta do recado. Vambora. Tem que tá cheio, hein, de combustível. Só vamos. Nossa, mano, esse jogo é muito bom, galera. Pra quem gosta aí de jogo de apocalipse zumbi, esse aqui é um dos melhores. Mano, e os caras tão bem pertinho da nossa base. Ai, caraca, eu tô só olhando pro lado. Acho que vou ter que entrar pra cá, ó. Eu não quero chegar de carro. Desliga o farol. Mano, a gente já tá a 80 metros. Parece que eles estão nessa casa aqui, ó. Eu vou parar o carro aqui, tá? Porque se for hostil, se for alguma emboscada, a gente já tenta sair fora. Vamos testar o machado novo. Olha! Nossa, e o machado é bom, mano. Ele é levinho. Ha, ha, ai. Parece... Ajude o enclave dos vizinhos a enfrentar um ataque de zumbis. Não são inimigos, rapaziada. Bora, bora. Nossa senhora. Cara da peste. Vai, 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 vai. Ai, eu ia matar ele. Não deu tempo. Vou matar esse gordão aqui. Ai, filha da mãe. Nossa, rapaziada do céu. Soltar um pouco da peste aqui. Meu Deus do céu. Ai, esse aqui vai pegar peste. Já é. Matei todo mundo? Tenho visto mais zumbis com peste ultimamente. Tem um ninho bem aqui do lado, né, minha filha? Exatamente. O que é pra fazer? Fale com o Ebony, que está com os novos vizinhos. Tá, quem que é? Nossa, tá vindo muito zumbi pra cá. Ah, tem que eliminar os zumbis. Cadê o zumbi? Tem mais zumbis vindo? Ó, tem um aqui já. Já era. Testar Sniper? Lembrando, não tem muita munição não. Eita, poxa. Essa aqui é violenta, hein? Nossa, tá vindo mais. Eita, caraca. Beleza. Mano, esse aqui tá ficando craque na luta, hein? Ai, peguei. Ai, lascou, mano. Tô com a peste. Ah, é sacanagem também, né, velho? Qualquer ataquezinho que a gente sofre... Ah, Elvis. Tem um ninho de pestilento aqui, parece. Tá um negócio vermelho. Rapaziada, eu não vou poder demorar, tá? Pega combustível, pega tudo que tem aí. Vamos falar aqui, mano. Pra gente concluir essa missão, a gente já tem que começar o tratamento aqui desse militar. Não pode morrer, não. E aí? Fala com a Bernie. Caraca, eu tenho que falar com ela. E aí? Lamento, perdi um favor tão cedo, mas o nosso estoque de comida estragou. Você tem alguma sobrando? Ah, verei o que podemos fazer. Aceitar missão. Aprender sobre o sobrevivente, mano. Fale com o Embano que está com os novos vizinhos. E aí, rapaziada? Agora eu não sei, hein? Vamos aceitar a missão, mano? O povo tá pedindo ajuda pra comer. Eu sou uma pessoa boa no Apocalipse. Beleza. Será que eles vão vir com a gente? Agora eu não sei. Eles perguntaram se eu tinha comida sobrando, e eu falei que sim. Eu vou ver se tem alguma amostra de peste aqui, porque eu vou precisar, pra fazer a cura. Beleza. Pegue um saco de comida para o enclave dos vizinhos no seu depósito, ou fazendo coleta. A gente vai precisar, galera, trazer um pacote de comida pra eles aqui, tá? Só que, mano, a gente vai ter que trocar de personagem. A gente tem que iniciar o tratamento desse militar aqui. Aqui não é com a peste. A gente vai ter que tirar um tempo pra tentar eliminar esse ninho. Tem um ninho da peste bem aqui embaixo. Vai c... Ah, mano, pelo amor de Deus. Nossa! Que isso, véi? Eu achei que esse jumbis era de boa. Nossa, eu tô cagado. Vai embora, mano. Beleza, beleza. Toma, toma, toma aí, ó. Toma, toma. Rapaziada, vambora. Carinha meu aqui não pode morrer, não, mano. Tá louco? E é desse jeito. Só vamos, galera. Não, esse aqui é um dos sobreviventes mais fortes que tem na nossa base. Bora, 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 bora. Sai, sai aqui do carro, filha da mãe. Sai, sai, sai. Vamos iniciar o tratamento. A gente tem que pegar um pacote de comida pra ajudar os nossos... Os vizinhos aqui, né? A gente acabou de fazer vizinhos agora. Eu não sei se eu tenho comida sobrando na base. Será que dá pra fazer a cura? Bora. Cheguei, cheguei. Todo cagado aqui. Nossa, mano, o clima tá bem estranho, né? Tá com uma neblina bem forte. Beleza, vamos iniciar a enfermaria. Ações. Quem que tá com a peste? Esse aqui. Beleza. Em repouso na enfermaria. Ok. Ó, coloquei ele pra ficar de repouso. Mas a gente tem que iniciar o tratamento, né? Como que ele tá de saúde? Tá todo cagado, né? Olha, especializar. Ataque, derruba aprimorada com armas contundentes. Ataque de pancada forte e desbloqueado. Por isso que eu falei com vocês que tem como a gente ir aprimorando os nossos personagens. Beleza. Mano, eu vou ter que jogar com o Jordano, né? Deixa eu trocar de personagem. Se eu não tiver material, a nossa casa vai literalmente se derrubar. Tem que pegar mais materiais pra casa? Ok, hein? Não, mas tá todo mundo machucado, velho. Esse aqui também parece que ele tá ferido, coitado. Já já ele sara. Não consegui iniciar o tratamento dele. Agora sim, ó. Deu a entrada. Ok. Cadê ele? Deita aí, irmão. Que eu vou te dar o remédio. Ah, e é ele que tá com... Vou ter que acessar o inventário do sobrevivente. Ele tá com a peste. Pega aí dele. Show. Ah, criar itens, produzir remédios. É isso aqui. Beleza. Como que eu faço pra fazer a cura da peste? Cinco amostras da peste. Eu só tenho uma. Meu Deus do céu. E aí, rapaziada? A gente vai ter que matar mais zumbis da peste, hein? Eu vou só com ele mesmo. Só vou com o Jordano. Mano, a gente teve que acabar de meio que fazer um plano B aqui. Porque a gente tem que salvar a vida daquele carinha lá. Eu esqueço o nome dele. Mas deixa eu transferir essa munição. Pega isso aqui. Guarda isso aqui. Essas munições aqui eu quero, hein? Munição de calibre 7.62. Esse aqui é qual munição que essa arma precisa? Ah, 7.62. A gente vai pegar essa metralhadora e essa aqui. Vamos equipar. Ok. Show de bola. Bora, rapaziada. A gente tem que pegar, mano, mais quatro amostras da peste, tá? Vamos que vamos. Ser rápido aqui pra ele não morrer. Acho que eu já vou até fazer essa missão que é pra gente eliminar, né? Esse núcleo da peste que tem aqui, ó. Bora, desce, 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 desce. O Bia, eu vou usar metralhador, hein? Vamos fazer um barulhinho. Vamos fazer um barulhinho aqui. Vai fazer uma busca rápida. Aqui a gente encontrou. Parafuso. Ok. Se eu não me engano, aqui eu já vasculhei. Aqui eu já vasculhei. Aqui eu já vasculhei. Aqui, ó. Bora, cadê? Cadê o núcleo? Não é aqui o núcleo? Caraca, eu jurava que era aqui o núcleo. Ah, pega tudo. O que é isso? Livro de culinária. Eita, meu ventório já tá cheio. Gente, cadê o núcleo? Ah, deve ser aqui, ó. O núcleo tá aqui. Primeira vez que a gente vai eliminar um núcleo, hein? Cadê esse núcleo? Mas eu não tô vendo. Tomado por um núcleo pestilento. Eu quero saber onde que tá o núcleo pestilento. Posto avançado de comida impotencial. Aqui a gente vai encontrar comida. Ah, dá pra levar pros sobreviventes. Ah, cheio de loot já, velho. O inventário tá enchendo muito rápido. Rapaziada, eu não tô entendendo onde que tá esse núcleo. Pra mim, eliminar ele. E precisa de descansar, irmão. Vamos lá, galera. Vamos guardar esses loots aqui. No escarinho meu, realmente, ele já tá... Tá ficando morto já. Vamos guardar aqui, ó. Vamos guardar essa amostra da pele. Amostra da pele. Amostra da peste. Gente, será que isso aqui vai ser útil? Ensina a sobrevivente o básico para cozinhar. Vai ser interessante, né? Deixa eu... Ali, 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 ali. Ali o zumbi da peste. Eita, poxa. Tô uma rajada. Mano, já tem outro aqui. Ok, já matei dois. Meu Deus do céu. Mais um ali, ó. Ah, moleque! Tô bom na mira, mano. Também não tem jeito, né? Mira no mouse, hein? É aquele esquema. Caraca, nenhum deu a peste. Olha que filha da mãe, rapaziada. Que saco, velho. Vem, vem, vem. Ah, esse taco de beisebol é ruim, hein? Ah, me pegou, me pegou. Filha da mãe. Ok. Consegui matar. Mano, não encontrei mais peste. Gosta, velho. Pega o saco de comida. Acho que eu vou levar a comida para os sobreviventes. Vamos ver se eu acho comida aqui, ó. Beleza, já encontrei o saco de comida, galera. Vamos levar lá para os sobreviventes. Deu um saco de comida para Raybony. Ok, vambora. Já vasculhei todos os lugares. Ah, falta mais um. Esperar aqui, ó. Na geladeira. Ok. Peguei tudo. Bora. Rapaziada, eu não estou entendendo. Local não tomado. Território de peste. Não dá para tomar, tá vendo? É território de peste. Agora eu não sei onde que está essa peste, velho. Realmente, galera, eu queria eliminar um núcleo. Tomado por núcleo poli... Pestilento. Como que eu faço para destruir esse núcleo? Porque eu não estou avistando o núcleo, galera. Gente, eu estou muito cego. Eu já ia tomar esse núcleo porque eu tenho que fazer as amostras. Pegar a amostra da peste para a gente fazer a cura. Está aqui, velho. Ah, vamos concluir a missão. Depois a gente vai atrás aí desse núcleo. Fechou? Bora. Entra lá no carro. Vou usar um kit médico aqui. Mas para mim eu tinha munição, hein? Munição está no carro. Vou pegar a munição lá. Cadê a munição que eu tinha? Pega ela. Beleza. Vamos guardar isso aqui, ó. Jarros de álcool. Vamos lá que a gente vai entregar a comida para os sobreviventes. Que a gente encontrou. Ai, não, não bate esse carro. Olha lá, está vendo? Já tem outro zumbi ali. Eu vou tentar atropelar ele. Vamos ver se ele deu a amostra de peste. Não deu, né? Parece que não deu. Ah, toma o zumbi, filha da mãe. O West já recuperou da fadiga. Sei lá, mano. Eu não estou com um bom pressentimento desses sobreviventes aqui. Ai, 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 ai. Quase, mano. Eu vou ter muito zumbi da peste aqui. Caraca, viado. Ai. Nossa senhora. Não, mas até que esses zumbis aqui é mais de boa. Agora o da peste, mano, não pode nem encostar. Se encostar a gente já pega. A gente tem que encontrar esse núcleo. Eu tinha visto outro zumbi aqui perto. Tem um núcleo por aqui, só que eu não estou encontrando este núcleo. Olha que tanto. Meu Deus do céu, mano. Outra aqui, outra aqui, ó. Está vindo mais. Uma rajada. Ah, moleque, eu estou bom na mira mesmo. Nada de peste. Nossa, é aqui, mano. É nessa casa, ó. Encontrei mais uma. Amostra. Tenho que pegar mais amostras. Meu Deus, é muito zumbi, irmão. É nessa casa aqui, ó. Ai, meu Deus. Ai, caraca. Rapaziada do céu. Meu Deus. Eu não posso mais ficar infectado, não, gente. Beleza, pega, 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 pega. Amostra. Nada de amostra. Calma. Ah, meu Deus do céu. Está vindo por trás? Não. Está vindo mais dois ali, ó. Meu Deus do céu. Eles pulam até muro, mano. Quantas balas? Só seis balas, hein. Três balas só. Meu Deus do céu. Esse aqui vai ter que ir no braço. Já era. Pega mais amostras. Mano, que tanto de zumbi que eu consegui eliminar aqui, hein. Quantas amostras? Precisa de cinco amostras, galera, para fazer a cura. É, mano. Matei bastante zumbi. Acabei até gastando a munição toda, ó. Sem munição, mano. Certeza que está aqui dentro, ó. O núcleo. Mas agora nem tem como a gente enfrentar. Porque estou sem munição. Para matar esses núcleos pestilentos, tem que ser de metralhadora, mano. Arma de fogo. Não dá para eliminar com arma branca, não. Vou tentar pegar esse zumbi aqui. Ai, tem dois, mano. Caraca, olha como que ele pulou. Meu Deus. Ah, vai se ferrar, mano. Que isso, véi. Meu Deus, véi. E nenhum dos dois deu a peste. Caraca, véi. Que merda, viu. Vamos lá, mano. Talvez a gente consiga fazer mais curas. Quantas pestes? Só duas. É, rapaziada. Não é brinquedo, não, viu. E aí, deixa eu te entregar a comida, véi. Ele trouxe o saco de comida para você. Entrega um saco de comida. Beleza. Beleza. A fronteira é habilitada por vários enclaves pequenos de sobreviventes. Se você ajudar as pessoas, elas podem se tornar suas aliadas, parceiras de negócios ou recrutas. Se ignorados ou traídos, eles podem ficar hostis e perigosos. Eita. Ok, mano. Deixa eu ir embora porque esses caras aqui, meu, ó. Tem dois, galera. Dois sobreviventes, mano. Dois sobreviventes e agora nós temos novos amigos. Mas o que nós fizemos até agora é apenas o início de algo grande. Sução comprida, beleza. Mano, vamos ver se a gente consegue pegar aqui, rapaziada. Mais, é... Mais materiais aqui, né. Da peste. Amostras da peste. Como que eu faço, mano, para encontrar esses zumbis? Aqui, ó. Nossa, velho. Nada. Esse aqui já está cagado. Uma coisa também que eu fui burro, né. Era mais fácil eu ter continuado com o Reste. E aí ele já estava infectado e não ia infectar outro sobrevivente. Agora a gente está aqui, ó. Com esse problema de dois sobreviventes infectados com a peste. E não está dando amostra de pena, hein. Caraca. Tem mais algum por aqui? Não tem. É, rapaziada. Acho que eu vou voltar para a base e ver o que a gente consegue fazer com esses materiais que eu acabei de pegar aqui. Ó. Mais zumbis ali em cima. Vamos tentar eliminar eles. Nada de pele? Nada de pele. Vem, 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 vem. Pela madrugada. Já era. Está vindo mais dois aqui para cima de mim. Só esses dois aqui. Mais uma amostra. Beleza. Mano, tanto de zumbi que eu matei e deu só esse pouquinho de amostra. Meu Deus do céu. Será que tem alguma coisa aqui para trás? Ó. Tem uns zumbis ali na frente, mas não é zumbis que estão com a peste. É, galera, vou voltar para a base, mano. A gente vai ter que procurar esse núcleo. Estava quase indo em direção no núcleo. Só que eu estou sem munição, então vai ser meio difícil. Com essas amostras aqui já dá para fazer uma cura. Então já é um bom sinal. Ah, eu acho que é aqui, hein. Vai ter surpresa. Ah, eu achei que o núcleo estava aqui dentro. É como se fosse aqueles ninhos, galera, do Days Gone, mano. Os ninhos de zumbis que a gente tem que tacar fogo. Vou sair fora. Não é aqui que está um ninho. Eu achei que era aqui. Será que é na garagem? Não sei se dá para vocês verem, mas... Está tipo voando os fragmentos vermelhos na tela. Nossa, encontrando combustível, a gente está encontrando... Bem rápido. Lembrando, a gente está jogando até no modo mais difícil. Por isso que está meio que... Pode chamar a atenção. Kit de ferramenta. Vai ser bom. Meu Deus do céu, mano. Ah, eu fiz barulho. Não quero gastar... Perder tempo com esses zumbis normais. Achei. O núcleo pode estar nessa casa. Vou tentar matar esses três zumbis. Beleza? Já era, matei dois. Tem esse aqui, ó. Meu Deus do céu, eu estou morto. Pronto. Tomei um remédio aqui, mano. A estamina vai ficar GG. Já era. Está vendo? Está dando pouca amostra de pele. Dá mais amostras. Ah, eu acho que é aqui. Está muito vermelho aqui, mano. Quase certeza que é aqui, né? Mano, ainda não. O núcleo não está nessa casa. Caraca, eu jurava que estava nessa casa. Rapaziada, eu nem estou procurando loot, tá? Eu só estou procurando mesmo. É esse núcleo da peste. Dá para entrar aqui. Nada aqui? Nada. Eita, poxa. Rio de sangue ali. Eu acho que tinha alguém morando nessa garagem. Vamos ver se está nessa casa de cima. Mano, a gente está num lugar muito forte. Achamos o núcleo. Coração da doença. Aí, ó. Liberou até uma nova missão. Agora encontrei. Ah, já estou infectado já, filhão. Já estou infectado, rapaziada. Tem um Molotov aqui. Você deve estar quase lá por agora. Você pode ver que você está perto pelo rosto do rosto no ar. Com certeza. Eu ouço. Eu concordo que os alunos são bons. Eles podem ter passos de trade que nós podemos usar em uma luta. Caraca, mano. É nessa casa aqui. Achei o núcleo. O núcleo está nessa casa. E eu estava procurando lá embaixo. Ai, caraca! Nossa Senhora, mano! Que susto! Não dá, mano. Não está dando a amostra da pele. Ainda não sabemos se os zumbis... Ah, mas se deixarmos essa coisa aí é questão de tempo até que um pegue a peste sanguínea. Mano, eu já estou infectado. Mas eu acho que eu não vou conseguir eliminar isso hoje, velho. Peguei mais uma. Quantas que eu tenho? Já estou com quatro. Tem uma lá no... Tem uma lá? Não, tem uma no carro, no caso, né? A gente já dá para fazer uma cura. Precisamos de mais. Acho que vai ser um zumbido ali de dentro agora. Não quero chapéu, não, filha. Polotov. Agora eu gostei, hein? Eu vou arriscar atacar esse molotov ali. Como que eu faço para usar ele, hein? Molotov. O que você faz? Ah, tá. Aqui o molotov, rapaziada. Moça! Ai, estou pegando fogo na casa, mano. Uh, esse taco aqui está ficando forte. Mano, eu já estou fazendo outra missão aqui, galera. Ai, filha da mãe. Meu Deus, eu vou morrer. Apaziada, vamos curar um sobrevivente primeiro, depois a gente tenta curar o outro. Eu vou tentar fazer uma busca aqui. Filhas de arma. O inventário está cheio já. Tem zumbi aqui dentro. Vem, 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 vem cá. Vem cá. Vem. Pode vir, pode vir, pode vir. Aê. Nada. Eu quero a amostra da pele para eu fazer a cura. Vou voltar para a base, mano. Depois a gente tenta salvar esse. Vai, elimina ela. Beleza, galera. Bom que a gente conseguiu encontrar um núcleo. Eu estava procurando ele. Agora acho que a próxima missão é um núcleo, né? A gente vai descendo. E a gente vai matando esses zumbis. Ó, tem muitos zumbis para matar. Vamos ver, né, mano. Vai que a gente consegue encontrar aí as amostras. O carinho meu está morto. Coitado. Beleza, eu tomei um remédio aqui. Mais um zumbi aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Nossa! Filha da mãe, velho. Nada de amostra. Está difícil, hein? Está difícil. Tem um cara ali, ó. Vou matar ele lá. Mano, cadê o meu carro? Nossa, meu carro está muito longe. Vamos embora, galera. O que eu vou fazer? A gente vai fazer uma cura só. A gente cura o militar. E depois a gente já entra com o tratamento do Giordano. Fechou? E a gente tem que eliminar esse núcleo. Que a gente já dá uma limpada nessa área aqui da... Perto da nossa base. Ó, mais uma amostra. Mano, hoje eu matei zumbi, viu? E esse taco aqui de beisebol aguentou firme. Tanto de zumbi como matei, você está doido. Ó, está tudo tomado, mano. Ó, a cardíaca dele já está a nível máximo. Eu estava tomando tanto cuidado para o Giordano não ser infectado. E ele acabou sendo infectado. Mas eu não pensei direito, né? Eu podia ter continuado jogando com o Rest. Porque aí eu infectava só um sobrevivente. Mas está de boa. Bora, vamos sair daqui. Nossa, gritador. Já era. Bora, rapaziada. Vamos voltar para a base. Mano, esse carro aqui... Depois já está na hora de usar um kit de ferramenta nele, hein? Eu já amassei ele demais. Beleza. Cheguei aqui, rapaziada. Deixa eu levar esse loot lá para a base. Mano, eu vou guardar tudo aqui. Tem que chegar o carro um pouco mais para frente. Agora deu. Beleza, guarda tudo. Ah, mano, eu vou guardar tudo, então. Show. Combustível guarda. Kit de ferramenta guarda. Guarda. Aqui vai ficar comigo. E a amostra da peste fica comigo também. E aí, gente, cheguei. E aí, mano? Por que você não está na enfermaria, velho? Eu iniciei seu tratamento. Caraca, galera. Dá para criar, né? Cinco amostras da peste. Consegui fazer um. Fechou. Ah, se eu quiser, dá para usar em mim mesmo, né? Falar com o REST. Acessão inventária. Será que ele foi curado? Acho que ele não foi curado, não. Ações. Quem está aqui é esse cara. Nenhum tratamento necessário. O REST não precisa de tratamento. O REST não estava com a peste? Parece que está todo mundo bem. Ué, galera. Agora eu não entendi, não. Para mim, o militar estava infectado. Deixa eu ver como está aqui a situação da base. O que é que faz para abrir o menu? Aqui, ó. Comunidade. O REST. Cidadão. Esse cara aqui, ó. Mano, eu jurava que ele estava doente. Que isso, irmão? Menos 10. Está faltando um pedaço. Recupere a saúde, deixando os personagens feridos na casa. Às vezes, enfermarei para eliminar os ferimentos. Oxe, será que... Não entendi, mano. Sério mesmo. Caraca, está todo mundo bem. Só esse aqui que está meio ruim. Vou mudar para ele agora. Ele está meio machucado, galera. Mas ele está se recuperando. Na verdade, todos os sobreviventes estão machucados aqui ainda, né? Deixa eu ver quem está com a peste. Deixa eu ver aqui, ó. Ações. Internar. Remover. Infecção, ó. Hora de ir consultar um médico. Interne alguém nessa instalação, pausando o avanço da peste sanguínea nele. Os sobreviventes parcialmente infectados se recuperarão rapidamente se forem tratados aqui. Eles também podem se recuperar lentamente por conta própria, desde que estejam inativos. Ah, agora entendi, galera. Ele já se recuperou. Mano, eu preocupado em sarar ele, tá ligado? Achando que ele já estava morrendo. Mas é só deixar o sobrevivente aqui na base que ele vai se curando. Legal, né? Interessante, né? Depois que eu fiquei perdendo tempo lá, matando. Mas é isso, galera. Está todo mundo se recuperando aqui. Deixa eu ver o que tem aqui no meu inventário. Para a gente guardar aqui no depósito. Vou guardar algumas coisas aqui. Que não são tão úteis. Beleza. Pegar... Ah, tá. Aqui é para pegar um saco, né? Beleza. Desmontar materiais para botar peças. Encher galão de gasolina. Separar munição. Tá. Eu quero mesmo é... Reposto. Aumenta... Ó, tem como a gente aumentar, rapaziada. Mais 25 de armazenamento. Legal. Mas até que a base está estável. O estoque... O que está acontecendo na base? O estoque de comida está baixo. É lógico. Acabei de ajudar os outros, né? Ajudei os outros sobreviventes. Agora o estoque de comida já está ficando baixo. Que contável. Beleza. Mano, eu vou deixar o galão de combustível. Essa aqui é a bala de calibre 45. É da Sniper? Não é da Sniper. Pode guardar essa munição aqui. Guarda isso aqui também. Vou guardar... Eu acho que eu vou guardar o pé de cabra. Olha isso só. Ixi. Beleza, então, galera. Mano, eu vou ficando aqui na base, então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que no próximo vídeo eu vou dar um tempinho aqui para esses sobreviventes, para eles tentarem se recuperar desses danos, né? Uma coisa que eu acho que eu vou fazer é mudar para a personagem da Garcia, que ela está de boa. Vou mudar para ela porque eu quero deixar todos os sobreviventes curados. Eu vou levar só mais um, né? Vai eu e mais um sobrevivente para a gente tentar eliminar aquele núcleo da peste no próximo vídeo. Fechou? Então, vou ficando por aqui. E para quem assistiu vídeo até aqui, vou montar uma palavra, né? Deixa eu montar aqui, galera. Pode ser... Peste? Pode ser peste, mano? Hoje foi o dia de matar zumbi da peste. Mas no próximo vídeo a gente já vai tentar eliminar o núcleo. É só essa missão que tem? Deixa eu ver qual missão que tem aqui para a gente fazer. Ai, mano, eu estou amando esse jogo. É, o coração da doença. Exatamente. Tem só essa missão, mas deve liberar mais missões no próximo vídeo quando a gente fazer essa missão do núcleo. Fechou? Então, vou finalizando o vídeo. Para quem assistiu vídeo até aqui, já comenta peste para me estar dando um coraçãozinho para vocês. E também, se você ainda não se inscreveu lá no meu canal secundário, já se inscreve lá. Tranquilo? Vou finalizando o vídeo. Falou e fui! 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 Obrigado.